Brigada Ligera Estelar, Lissila. Episódio 1, Correnteza. Pergunta. Quanto tempo se passou desde que Lissila começou seu treinamento na base militar arcadiana? 1 e 2. Menos de meio ano, 13 e 4. Meio ano, 5 e 6, 1 ano. Resultado 1. Menos de meio ano. Já se passaram 3 meses desde que Odécius, um renomado membro da guarda arcadiana, trouxe duas pessoas novas ao quartel. Harn, um idoso com conhecimentos práticos únicos sobre mecânica, e Lissila, sua neta, que também possui bons conhecimentos mecânicos, mas foi capaz de treinar e pilotar sozinha um mecha feito de sucata. A guarda arcadiana sempre relutou em aceitar mulheres em suas fileiras. Por isso, o grande mistério que se gerou com essa situação é Por que Odécius, um herói de guerra e exemplo histórico, trouxe justamente uma garota, ainda por cima a plebeia, para a guarda? Por seu passado impecável e sacrifícios feitos pela segurança do planeta, tal decisão não foi questionada publicamente, apesar de ter gerado alguns questionamentos internos. Harn se adaptou bem ao serviço. Já Lissila treina arduamente para provar seu valor e mostrar que a decisão de Odécius não foi um mero capricho ou o devaneio de um velho soldado. A guarda treina religiosamente, pois o último ataque proscrito mostrou que o planeta estava vulnerável, provavelmente pelas décadas de paz que se seguiram. Mas isso não pode ocorrer novamente. Então essa nova leva de soldados precisa ser treinada adequadamente. Pergunta. Há uma quantidade grande de novos soldados? De 1 a 3, não. 4 a 6, sim. Resultado 6. Vou interpretar que o 6 ainda tem uma potência, por ser um resultado extremo, então tem muitos soldados. Por ser um planeta com histórico de ataques proscritos, a vocação bélica de Arcade floresce novamente. Muitas famílias enviam seus filhos para as fileiras da guarda regencial. Muitos jovens novatos se unem a soldados já adultos, mas com pouca experiência real em combates. Neste contexto, Lissila é mais um dos soldados novatos. Uma típica mãe arcadiana. Os jovens soldados e aspirantes a piloto estão correndo. A preparação física faz parte do pacote. Não faz muito tempo que os exercícios com o Sardos iniciou. É tudo novo para a maioria deles. A manobra de hoje é atravessar um rio. O clima arcadiano, com seu vento cortante, torna o que seria um simples exercício de controle e luta contra a correnteza se tornar também resistência. Um dos comandantes sarcasticamente comenta. Os estabilizadores de temperatura do Sussardos foi desativado, seus molengas. Vamos ver o quanto vocês conseguem controlar o robô com as mãos congelando. Vários aspirantes começam a tremer com a notícia. Já não é difícil o bastante apenas controlar o grandão? Era esse desespero que o comandante queria. Algum frangote se habilita a começar ou eu mesmo vou ter que escolher? Lissila respira fundo e corre na direção do Sussardos de trem. Todos ficam em silêncio. Uma mistura de curiosidade, aiba e medo. O controle do robô em solo é muito bom. Seu caminhar já denota um controle básico considerável da máquina. Lissila entra no rio. A correnteza é forte e o frio logo começa a afetar a cabine. Serão necessários vários testes. Primeiro, resistência da garota para não ser afetada pelo frio da cabine e perder um pouco da pilotagem. Um teste de força do Mecha para aguentar a correnteza. E um teste de habilidade da garota para manter o equilíbrio. Lissila possui habilidade 1 e resistência 0. Ou seja, ela é uma humana comum com uma habilidade de pilotagem mecânica acima da média. Porém, tem mais capacidades dentro do normal. Então eu vou testar como se fosse resistência 3, habilidade 4 e força 3. Teste de resistência. Falho. Tirei um 6. A habilidade está comprometida. Então o teste de habilidade também falha. Resultado 6. Teste de força. Resultado 1. Sucesso. O buçardo cambaleia. Chega a cair e ficar submerso por alguns momentos. As risadas dos demais aspirantes podem ser ouvidas de dentro do cockpit. Mas a correnteza não tira o robô da linha reta que deveria ser traçada. Pergunta. Ela consegue passar da metade do rio? 1 a 3. Não. 4 a 6. Sim. Resultado 3. Não. Na metade do rio, o buçardo para, fazendo movimentos estranhos. O comandante sobe em seu próprio buçardo e busca a aspirante. Quando a cabine é aberta, Lissila está com as mãos tremendo, segurando firmemente o controle. Olhos entreabertos. Levem-na para a enfermaria. O local já está pronto para receber esses fracotes. Pergunta. Ela consegue se recuperar a tempo de ver o final do treino? Sim. Ela tem forças para tentar de novo? Não. E... A garota acorda após uma hora. Ela sai da enfermaria e vai ao local de treino. Os alunos ainda estão lá. Mas ela claramente não se recuperou o suficiente para tentar de novo. Ela arranja os dentes de raiva. Ainda trêmula, se aproxima do comandante do treino. Senhor, alguém conseguiu completar o percurso? Não. E? Nenhum dos fracotes passou do meio do rio. Além disso, muitos desistiram depois de ver o estado que você ficou e muitos dos que tentaram foram levados pela correnteza do rio. Um bando de incompetentes. Priscila continua braba, mas não consegue esconder uma pontinha de satisfação em saber que não foi a única. Priscila continua braba, mas não consegue esconder uma pontinha de satisfação em saber que não foi a única.